Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, a Igreja e o Reino de Deus. Nossa leitura diária da terça-feira está em Isaías 43, 15, que diz Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o Seu Rei. Deus é o Rei de Israel, bem como o Rei de toda a Terra. O Reino de Deus é o Reino implantado na Terra para que a glória de Deus, para que o poder de Deus, para que a ação de Deus aconteça. E você é súdito deste Reino. Por isso mesmo, venha aprender conosco aqui na Assembleia de Deus de Bahia, às 9 horas da manhã, todos os domingos. Seja bem-vindo com a sua família.